A rigor, o relator dessa suspeição, que é o Gilmar Mendes, ele deveria suspender esse feito por hora até que o plenário julgue o recurso da procuradoria que vai, a procuradoria já denunciou que vai entrar com esse recurso. Isso seria a situação, porque se julgar definitivamente, se for mantida definitivamente a decisão do ministro Fachin, se ela vier a ser mantida, aí fica mesmo prejudicada a suspeição, não tem mais o que falar em suspeição. Essa suspeição, na verdade, também, se nós analisarmos, ela é, deixa de ser também, uma forma de atacar o âmago da Lava Jato contra o seu representante principal, contra o seu protagonista, contra aquele que fez o trabalho realmente progredir, que é o juiz Sérgio Moro. Então, essa suspeição praticamente me parece que é uma coisa para atacar realmente o ministro Sérgio Moro. Agora, ela não vai caminhar se o Supremo, no seu plenário, decidir que essa decisão do ministro Edson Fachin tem que ser mantida. Agora, eu repito, tanto essa decisão do ministro Fachin como a suspeição vão ter os mesmos efeitos. As provas continuam, toda apuração continua, só que ainda tem que receber a denúncia, o juiz vai verificar se vai manter, se não vai manter essas provas, né? E a gente vai verificar, inclusive, que no caso do Fachin, artigo 580 do Código de Processo Penal, extensão aos demais réus do que ele decidiu aí, mesmo porque é uma circunstância objetiva, a falta de competência. A suspeição teria o mesmo efeito, só que teria um efeito também político, né? E iria também, vamos dizer assim, serviria como uma censura ao juiz Sérgio Moro. Então, o resultado é exatamente o mesmo, exatamente o mesmo, porque nós temos o artigo 1580 do CPP, não podemos esquecer isso. Agora, é lógico que a suspeição se baseia também em provas ilícitas, a gente tem que lembrar isso, né? E a Constituição não permite que provas ilícitas sejam utilizadas no judiciário. Já houve uma abertura, inclusive, para o Lula, com a decisão do Lewandowski, para ele poder examinar aquele processo todo, escarafunchar, ver o que está acontecendo lá. O Lula está com uma situação confortável no Supremo, é isso que eu penso. Ele está com uma situação absolutamente confortável, mesmo porque, antes mesmo de tudo isso, quando o Moro começou toda aquela movimentação, o próprio, o Supremo já mostrou contrariedade com relação a ele. A gente via manifestações de um mar, um ou outro, mostrando contrariedade em relação ao trabalho do Moro. Então, a gente já sabia que isso ia ter algum problema, a gente ia encontrar algum problema lá no Supremo. Só não esperava que a coisa ia ter esse desfecho inesperado, de inopilo, de surpresa, uma coisa completamente extravagante.